Santo Cantamos louvores a ti Exaltamos rei dos reis Santo Cantamos louvores a ti Santo Cantamos ao rei Santo Cantamos louvores a ti Exaltamos rei dos reis Louvores ao Senhor Pra sempre reinarás Nações se prostram Para te adorar Pra sempre Louvores ao Senhor Pra sempre reinarás Nações se prostram Para te adorar Para te adorar Pra sempre Cantamos Cantamos pra tua glória Todo o céu Todo o céu declara Que é santo Tudo que existe Foi feito pra tua glória Todo o céu Todo o céu declara Que é santo Santo Nós eternamente Nós eternamente Cantamos pra tua glória Louvores ao Senhor Pra sempre Pra sempre Nações se prostram Nações se prostram Para te adorar Pra sempre Nações se prostram Para te adorar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Põe